E ontem, na cidade de Oeiras, um homem identificado pelo nome de José Renato dos Santos foi preso em flagrante no bairro Jureminha pelo crime de tráfico de drogas. A prisão é cumprimento ao mandato de busca e apreensão na residência do acusado. Estava cumprindo pena em regime semiaberto fazendo uso de tornozeleira eletrônica pelo crime de... pelo homicídio processado na Câmara de Elesbão Veloso. Durante a busca na residência do José Renato, os policiais encontraram aproximadamente meio quilo de cocaína, o que indica seu envolvimento no tráfico de drogas na cidade de Oeiras, a primeira capital do Piauí. Além disso, foram apreendidos um aparelho de telefone celular, pouco mais de R$ 100 em dinheiro e uma motocicleta. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde fica à disposição da justiça.